Música Beleza, graça e religiosidade se fundem em um só lugar. Em um cenário tão harmonioso, parece esculpido. Na serra, o céu fica mais perto. A piedade é só mais um dos atributos de um povo que tem a fé como parte da história e forma o cartão postal que enche Caeté de orgulho, a Serra da Piedade. A busca pelo encontro com o sagrado é constante. Tudo se revela em detalhe, marcando a identidade do lugar. Quem passa ou já passou pela Serra da Piedade, faz parte dela e deixa bem mais que marcas, deixa legado, como a obra de Aleijadinho que faz parte do acervo encontrado aqui. Tem um documento que foi encontrado em Portugal, datando essa peça em 1763. É uma imagem que foi feita aqui em cima mesmo, provavelmente. Ela é de madeira, de vários blocos de madeira, depois policromada e dourada. Aí fez a escultura. Depois que estava pronta, na parte de dentro, de baixo, ela foi escavada. Ele escavou ela toda para a imagem ficar mais leve. E já devia ter conhecimento da umidade alta aqui do alto da serra. Então, esse recurso técnico era muito usado nesses casos. Os tesouros daqui vão muito além do que é material. A maior riqueza do lugar é, sem dúvida, as pessoas que ajudaram a escrever cada parágrafo dessa história. Praticamente já virou a minha vida, né? A maior parte da vida aqui. Eu já vim sabendo um pouco. Por ter recebido um milagre de Nossa Senhora, quando eu tinha 13 anos de idade, eu caí numa cachoeira que ninguém sai lá vivo. E eu saí de lá vivo. Dizem que quando eu caí, a primeira queda, eu guitei em Nossa Senhora. Acredito, pode ser que no trampo da vida eu vinha ajudar aqui. É uma vida. Para além das fronteiras da crença, também existe um cenário de descobertas e mistérios que deixam o lugar ainda mais fascinante. Na Gruta dos Eremitas, que fica próxima à serra, há quem diga que as pedras que por aqui encontramos vieram do mar. Olha, essa história de pedra marítima foi descoberta por Vlad Portinário, que hoje é professor da UFMG. Ele diz que esta pedra, essas duas pedras, é sinal marítimo. Porque não se pule uma pedra dessa sem a força da água do mar. Daqui do alto, aromas da natureza afloram e cercam a paisagem. Outros cheiros também chamam a atenção e atraem quem valoriza uma boa receita. Pratos especiais fabricados aqui, como o queijo do Frei Rosário, revelam que a tradição também tem sabor. A procura desse queijo é muito grande, existe fila de espera. Esse queijo, para ele chegar nesse ponto que ele se encontra, ele vem um queijo natural, da Serra do Salitre, ele chega aqui para ser curado aqui. Ele fica aqui num processo de 40 a 60 dias, para ele criar essa espessura que ele está criando aqui. Isso aqui são fungos, conhecidos como os fungos. Só se produz aqui, depende da latitude, altitude, da fauna e da flora. As pessoas se comparam muito com o queijo franceses. Tem que conhecer o queijo, que vale a pena, é muito saboroso. E é assim, pelas curvas da estrada de Caeté, que quem vem na Serra da Piedade se sente privilegiado. E entre riquezas e descobertas, vai levando na memória os momentos marcantes que servem de inspiração. Quem vem pelo turismo, seja religioso ou como um passeio, com certeza ele encontra o belo. E belo é Deus. E aí E aí E aí E aí E aí E aí